O 2017 também começa com grandes promoções na Mega Sonho Colchões de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Em destaque, o Mega Saldão de Estoque direto da fábrica. Promoções imbatíveis de começo de ano, só na Mega Sonho Colchões de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Show de ofertas na Mega Sonho Colchões. Aproveite a primeira queima de estoque direto da fábrica. São colchões em todas as medidas, em até 10 vezes no cartão. E o melhor, tudo sem juros. São pilhas e pilhas de colchões confortáveis e de qualidade garantida. Saúde e sono tranquilo. Em destaque, os colchões Stanford, em molas super elastique e altura de 30 centímetros. Colchão com fibra de bambu casal padrão 1,38 por 1,88. 10 vezes de R$ 129,90. Já o Queen de R$ 1,58 por R$ 1,98 por um preço fantástico. 10 vezes de R$ 149,90. E tudo sem juros no cartão. E tudo sem juros no cartão. E tudo sem juros no cartão. Tchau, tchau.